Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente teve uma partida muito legal aqui no 2019 Fiji Women's Grand Prix Mônaco. Então é o Grand Prix feminino aí da Fiji 2019, bem recente. Essa partida aconteceu agora em dezembro mesmo. E quem está de brancas é a Valentina Gunina, jogando contra a Drovana Liharika, que é uma jogadora indiana que está jogando demais. A Valentina Gunina, eu também, se eu não me engano, já até mostrei partidas dela aqui no canal. São das melhores jogadoras aí do mundo nesse torneio Grand Prix, que é um torneio muito forte. E vamos dar uma olhada que essa partida é muito legal. A Gunina abre aqui com o peão da Derma, com D4. A Drovana Liharika responde aqui com D5. E agora C4. A gente tem E6, então a defesa eslava aí no tabuleiro. Cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3 e agora C6, indo para uma semi-eslava. E3, cavalo de B aqui em D7. Dama C2, bispo aqui em D6, desenvolvendo. E depois de G4. Olha que legal essa linha da Valentina Gunina, né? Valente! A Valentina vai para essa linha bastante agressiva com G4. Então aqui arriscando bem, jogando aquele xadrez que a gente gosta de ver, né? Saindo aí das coisas mornas, já botando calor aqui no tabuleiro, né? A partida continua com cavalo por G4. Então aqui a Drovana Liharika aceita aí o Gambito, aceita a oferta do peão aí da coluna G. E agora a torre G1, a ideia por trás de G4, né? Abrir a coluna G. Aqui a Drovana Liharika responde à altura com Dama F6. O cavalo dela está atacado, ela também ataca aqui o cavalo da Valentina. E depois então de torre por G4, Dama por F3 e torre por G7. As brancas recuperam aí o seu peão e a gente tem essa posição aí bastante afiada no tabuleiro. Cavalo em F6 e agora torre volta aqui para G5. E depois de Dama aqui em H1. Então colocando uma cravada incômoda aqui no bispo, pressionando também o peão aqui de H2. Essa posição já ocorreu poucas vezes, né? Em torneios oficiais. Aqui a gente tem até um exemplo do EI jogando contra o Seturaman em 2016. E nessa posição o EI fez o lance de brancas aqui. O lance bispo D2, a partida seguiu com o bispo D7, Grande Rock, Dama por H2. E as pretas acabaram vencendo essa partida. Mas aqui a Valentina faz um lance diferente. Ela não faz o lance bispo D2. Ela faz primeiro o lance aqui F4 colocando parede aqui no bispo de casas escuras. E também liberando aqui uma defesa ao peão de H2, né? Legal. A partida continuou com o bispo D7. Agora bispo D2. Então esse lance é curioso. Ele bloqueia a própria defesa do peão. No entanto, ele visa possibilitar aqui e colocar mais uma peça em jogo. Então é um gambito aqui que a Valentina está fazendo. Está entregando um peão. E aqui a Drovanale aceita. Vai com Dama por H2. Agora Grande Rock. E aqui Torre G8 tentando trocar essa incômoda Torre aqui de G5. Torre por G8. Cavalo por G8. E agora F5. Olha que legal esse lance. É bem instrutivo, né? Então aqui a Valentina Gunina já entregou um peão. Está oferecendo o segundo peão para abrir linhas mesmo. Aproveitar que o rei aqui da Drovanale está no centro. Então ela quer explorar, abrir linhas aí para poder partir para o ataque. Bom, a partida continuou aqui com o cavalo em F6. E agora E4. Abrindo também a diagonal do bispo. Tentando abrir o tabuleiro e ameaçando um garfo aqui com E5. Então um lance poderoso aqui. A partida seguiu com D por E4. Cavalo por E4. Cavalo por E4. Dama por E4. E aqui a Drovanale sabe. Não dá para ficar com esse rei no centro para sempre. Então antes tarde do que nunca aqui no lance 19. O Grande Rock. Colocando o rei em segurança e a Torre em jogo. A partida segue com F por E6. F por E6. E aqui pessoal. A Valentina continua com o peão a menos. O peão que ela gambitou. No entanto esses peões aqui da Drovanale não estão muito fortes. São peões fracos. E ela vai tentar partir para cima deles. Bom. Olha que curioso. Primeiro C5. Esse lance é curioso porque ele deixa um peão atrasado aqui em D4. Um peão fraco em D4. Então esse lance abre aqui a casa C4 para o bispo. Para poder martelar aqui nesse peão fraco de E6. Legal né. Um grande jogador. Uma grande jogadora tem que saber fazer concessões. Tem que abrir mão aí de algumas perfeições. No tabuleiro para poder partir para cima. E criar oportunidades né. Então aqui conscientemente a Valentina deixa um peão enfraquecido em D4. Para outras. Para criar outras oportunidades. A partida seguiu com o bispo C7. E agora o bispo C4 intensificando a pressão em E6. Dama H3 defendendo. E veja que dama poderosa. Essa dama centralizada. Aqui da Valentina Gunina. Porque fica fazendo pressão em H7. Dá reforço aqui para a casa de H1. E é exatamente como continua na partida. Torre H1. Agora atacando a dama. A dama vem para F5. Dama para F5. E para F5. E você fala. Agora já sei. Torre por H7 recuperando o peão. A Valentina não tem pressa de recuperar o peão. Primeiro ela melhora a posição do bispo com o bispo G5. Torre H8. Protegendo então o peão. Agora bispo em F6. Atacando a torre. A torre vem para F8. Bispo em E7. Torre H8. Defendendo mais uma vez o peão. E depois de bispo F6. Torre em F8. Aqui se a Valentina quiser. Ela joga de novo o bispo E7. E vai empatar 3. Vai empatar por repetição. Mas ela não aceita isso. Ela faz o lance bispo aqui em G7. Então evitando aí o empate. A partida continua com torre 8. E agora torre por H7. Recuperando o peão. Nessa posição. A Harika Drovanari faz o lance F4. E eu não sei quanto a vocês. Mas eu me colocando de brancas aqui. Eu fico um pouco preocupado. Porque esse peão aqui é um peão passado já. Na quinta horizontal. Na visão das negras. É a quinta horizontal. E fica difícil de achar uma maneira de defender aí essa posição. E realmente a Valentina Gunina não encontra aqui a melhor continuação. Faz o lance bispo em F7. Que é aparentemente um lance que faz sentido. É um lance de ataque. Mas esse lance perde a torre. Se você quiser dar pause. E tentar encontrar por que esse lance perde a torre. Vale a pena. Qual a melhor continuação então das negras. Que vai forçar aí o ganho de peça. Vai ganhar pelo menos muito material aí. Nessa posição. Vale a pena. Acho que é título de exercício. E a gente vê como no xadrez. Eu vou voltar esse lance aqui. E já comento sobre a sequência. Até aqui tudo equilibrado. As duas jogando com uma precisão incrível. A abertura fantástica. O meio jogo fantástico. E aqui. Basta um deslize. Para o nocaute vir. E vem rápido. E depois o nocaute bem rápido. Aqui a gente não consegue imaginar. Muitas vezes. Que o lance bispo em F7. Um lance tão natural. Ele traz uma derrota rapidamente. E a Harika Dronhanali. Mostra no tabuleiro. Como ela faz o lance. Torre E1. Cheque. E o problema todo é o seguinte. O rei aqui. Vamos olhar. Se ele vier para C2. Bispo aqui. O problema todo é esse. O bispo vai dar cheque. Então vamos olhar aqui. Na partida. Seguiu com o rei D2. Se tivesse jogado o rei aqui em C2. As pretas poderiam jogar bispo cheque. E aí. Não adianta jogar rei D2. Porque aí vai seguir. Praticamente como seguiu na partida. Com bispo A5. Que dá cheque. E defende a torre. E está caindo a torre na sequência. Então aqui as pretas ganham. Ganham peça de maneira forçada. Na partida. Não seguiu com o rei C2. Seguiu com o rei D2. E teve um destino parecido. Depois de bispo em A5 cheque aqui. A Valentina abandonou a partida. Dois lances depois. De ter feito um erro ali. O bispo em F7. Então já teve que abandonar. E rapidamente veio a derrota. E aqui veio a derrota. Porque não tem jeito. Não adianta jogar B4 aqui. Simplesmente bispo por B4. O rei. Veja só a situação do rei. Ele é obrigado a vir para uma dessas duas casas claras. Ele não tem as casas da colunaria disponíveis. Ele não tem a casa. As casas escuras disponíveis. Por conta do bispo e da torre. Então só sobraram essas duas casas claras. Então o rei obrigatoriamente vai perder. Aqui as brancas vão perder material. E além de tudo está vindo a torre aqui depois. Enfim. Atacando duas peças. A posição das brancas. Desmorona por conta de um erro. Olha que situação incrível. Aqui depois de rei D3. Por exemplo. Bispo F5 cheque. Rei C4. Bispo por H7. E rei por B4. Vem ainda para piorar tudo. Torre aqui em E7. E vai ganhar uma das peças. Bispo C4. Por exemplo. Torre por G7. E as pretas ficariam com uma torre a mais. Por isso que aqui então. Depois de bispo em A5. A Valentina Gunina abandonou a partida. Puxa Rafael. Então o que dá para jogar. Olha só como o xadrez. Às vezes é difícil. Olha que posição difícil aqui. Parece que as pretas realmente estão muito bem. Não dá para jogar esse lance. Bispo F7. Perde imediatamente. Então aqui teria que ser jogado. O lance D5. Então esse lance aqui. Ele evita todas essas complicações. Então enfim. Aqui o bispo. Continua segurando as casas claras. Aqui não tem essa continuação com torre cheque. As brancas podem simplesmente jogar rei D2. E depois de por exemplo. Bispo em A5. Qual que é a diferença? Aqui o bispo volta. Volta para C3 tranquilamente. Ah Rafael. Você não mostrou se na outra linha dava para voltar o bispo. Vamos lá de novo. Então aqui nessa partida seguiu dessa forma. Mas o problema todo é o peão aqui em D4. Depois de bispo em A5. O bispo não volta para C3. Por isso que era importante ter jogado aqui nessa posição. Ao invés de bispo F7. Ter jogado o lance D5. Olha como é. Como são as coisas. Porque aí o bispo volta quando for preciso. E o rei não vai ser forçado a ir para uma casa clara. Mais uma vez. Torre vem. O rei. E se as pretas tentarem o mesmo golpe. Simplesmente bispo C3 é suficiente para se manter aí no jogo. Depois de bispo por C3. Por exemplo. Rei por C3. C por D5. Bispo por D5. A gente tem um final equilibrado aí. As brancas se livraram dos seus problemas. Não perderam o material. Provavelmente vai para uma sequência aí de empate. Que coisa. Que coisa. Olha só. Depois de aqui F4. Então D5. Uma outra possível continuação aqui. Seria imediatamente com bispo em F5. E aqui depois de torre H5. Por exemplo. Bispo G6. Torre G5. Bispo em F7. Torre F5. Bispo por D5. Bispo por D5. C por D5. A gente tem as pretas com o peão a mais aí. Mas um dos peões aqui vai cair. Esse peão de D5 está caindo. As brancas não precisam ter pressa. Podem jogar rei D2. Aqui rei D7. Torre por D5. Rei E6. Torre H5. E a gente tem o final equilibrado aí. Apesar de ainda assim exigir bastante cálculo. Por conta do peão passado aqui das negras. Mas é um final que dá para conseguir o empate aí com certeza. Esse é o xadrez meus amigos. Um deslize fatal. Bispo F7. O lance que perde. Quem diria né. Quem diria. Depois de torre. Vem o bispo. E o rei vai ser forçado a uma das casas. Aonde vai levar cheque. E perder a torre. Legal né. Bacana. Vamos olhar o relatório aqui. Do chess.com. Vamos ver a precisão aí das meninas. Eu acho que foi uma precisão perfeita aqui da Drovanari. Na minha opinião. Deve ter sido acima de 90% para as negras. E para as brancas também. Apesar do lance ali que perdeu. Do blunder ali do erro grosseiro de Bispo F7 né. Mas creio eu que tenha sido o único erro aí. Vamos ver o relatório. Aqui das meninas. Olha só. Precisão monstruosa das meninas né. 99.1% de precisão para a Drovanari. Uma máquina jogando. A Valentina Gunina também. Com certeza né. Tirando a gafe dela que perdeu a partida. Ela tinha feito apenas uma imprecisão na partida. Então isso que é o bonito dessa partida. Por isso que eu quis mostrar né. Um deslize. Acabou né. Olha o gráfico aqui ó. Um deslize. Olha como foi ladeira abaixo né. Um lance errado. Acabou a partida. Então olha aqui as estatísticas. 23 dos lances foram os melhores aqui para a Gunina. 25 para a Drovanari. 4 bons contra 3 bons. 7 lances aí de livro. Uma imprecisão da Gunina. Duas imprecisões da Drovanari. E só. E a gafe aí da Valentina Gunina né. Fantástica a partida. Jogaram demais aí ambas as jogadoras. E um final bonito aí. Da partida. É isso pessoal. Quero agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo aí no canal. Que está ajudando para a gente chegar aí em 100 mil inscritos ainda em 2019. Vamos fechar o ano aí. Conseguir a plaquinha. E depois a gente marca também uma comemoração aí. Uma live. Tá bom. A gente joga torneio. Faz uma bagunça aí. Todo mundo junto para comemorar. Beleza pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.